E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Em Guarulhos você tinha feito até a comparação. Eu entendi a solução e a sua missão. Mas na verdade lá me conheci, não somente pro zero ponto. É pra MC que voa, mantendo os pés no chão. Mantendo os pés no chão, mas pra mim meu mano você é o mais cuzão. Lá estudantes é legal, fortalece a cultura. Sem cabo lola o mais importante que a de apostura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura. Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura. Agora me fala qual batalha que tem na sua. Tem várias batalhas que tem na sua. Tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua. Mas cê não entendeu que eu tenho habilidade. MC que é MC, mas quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar. Não importa porque eu vim te explicar. É no quatro canto que eu comecei a cantar. Isso aqui não é devolto, mas cadeiras vão virar. Cê não pode agora, hein? Claro que o apelo vai virar do que eu tenho. Cadeiras vão virar, tá tudo bem. Porque hoje cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa. Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça. Eu tô voando volta igual se um MC poste. Eu virei o pescoço e perdeu pra Emily Rose. Sem maldade, essa rima tirou de tojo. Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai tá um tojo. O dia tá lindo, crime solarado. O Aflalo voltar depois de um mês e matar o fracassado. Salve, palmas, família! Palmas, família! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é peito de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi caba preta ter medo de um chihuahua. Apanha não te esquece. Na frente do povo, você não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a filha de você voltando pro sul. Parcheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Seu parceiro teve que puxar o Cristo. Nem você que consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. E a vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Te mata os seus, a resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro? Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho. Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Quem eu vou te batendo sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas parras, vai? Eu tô a minha cara, tio. Alguém vai. Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando. Falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataco e ainda vou. Eu tô de jovem, de jovem. Por isso que se repassa. Já vai de jovem, que eu sou jovem. É que se ataca no passado mais uma marcha. Sei que você é jovem, só tipo 39. Mas mano, minha tri-fute é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo andando. Faz o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock. Que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, melata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua assim, você não tira ela da tiar. Então pega o pente gato. Que esse faz a rima louca. Magrão tá de pente gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe de... Oh, 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 oh. Sabe de mentir? Só que tô bravo, mano. Sabe de ser, tá fudido. Você falou do baile, na tac, na noca. E tô nem um rádio comigo. Aquele teu rodo parceiro ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Você tem que entender que você é jovem. Quando você chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa. É dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, mas se compara aí. Você já vai se fuder. A do pente escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim, você tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu sou bota o cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, você tá fudido. Na verdade, eu sou instintivo, tô na minha religião. Cada jogo é coletivo e cada um tem sua função. Amigo, você sabe, meu flow já se direciona. Sem todos os funcionários da empresa não funcionam. Realmente, foi isso que eu disse que os irmãos que ganham com você também tem peso na bagagem. Você tá na viagem. Você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na verdade, na sagacidade, eu tô na minha cidade. Você sabe esse é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traísoeiro. O ponteiro da vitória tá apontando pra mim. Tá apontando pra ti. Até agora isso daí. Eu não vi. A batalha pra você vai virar um açoite. O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite. Já é meia-noite. Passou o seu gusão. Espresso na meia-noite pra fé no meu coração. Peço sua atenção, pois é minha pretensão. Você não viu e nem sentiu. Eu escapei da sua visão. Você escapei da minha visão? Acho que não. Enxergo o raca do canto. Isso daqui é percepção. Passou o meu gusão. Desce a mim ir pra lá. Tenho perda pra andar e muito pneu pra queimar. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Eu também sou poeta. Tô fazendo maleta. Sou amigo do piloto. Ele deixa eu pular roleta. Então, toda vez que eu peço num é que chove. É um pneu em cima do outro. Eu boto fogo no x9. Pega no x9. Essa rima foi batida Pela guia repetida A rima da avenida Minha rima é mais alegria X9 Paulistana Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Irei trazer vídeo todos os dias Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis Falou